Bom dia a todos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como se chega na praia do Mutá, aqui em Porto Seguro, de ônibus. Você que está vindo aí pela primeira vez, não conseguiu alugar o carro ainda, mas tem como ir de ônibus, ok? Olha o clima hoje de manhã. O clima é bom, né? Então vamos lá. Bom gente, eu estou indo sentido aqui na Navegantes, ok? Bom, ali é o Shopping Boulevard, ali é o Shopping Porto Seguro, que foi um dos primeiros shoppings aqui na cidade. Eu trabalhei nele também. Ali tem aluguel de carro, locadora. E ali nós estamos indo ali perto já do Banco do Brasil. Aqui tem uma lojinha de biquíni. Olha, muito fofos os biquínis. Locadora de veículos, lis. Essa lojinha é muito legal, olha só. Ela tem copos, cada copinho mais lindo que o outro, para você levar para a praia. Aqui é cosmética artesanal. Aqui são os passeios, olha só. Suas melhores lembranças começam aqui. Trai do espelho, trancoso, arraial da ajuda e recife de fora. E você pode fazer os seus passeios também. Vamos ver quanto que fica um passeio para Recife de fora. Bom dia. Olá. Quanto que fica um passeio para Recife de fora? Para Recife? É. Depende muito do local onde a senhora está hospedada. Ah, tá. A senhora está hospedada em qual hotel? Não é casa particular mesmo. Casa particular, onde que ela fica? Você precisa do transporte que a gente vai te buscar e trazer aqui para a gente? Sim, sim, sim. Ou você vem do transporte, você precisa do transporte. Mas já que precisa do transporte, o que é esse o valor? 130. Só quantas pessoas? Só 1, isso. Esse valor tem um... Isso. É um caderno superficial, né? Você vai fazer com o snorkel e o cross, que é feito dentro de piscinas naturais. Tá bom. Você tem um cartãozinho? Eu posso levar isso mesmo? Esse valor tem um transporte, que é pegar você na sua casa, trazer aqui, se vai do passeio e depois a gente leva de volta. Tem que usar água e frutas no barco também. E o equipamento, que é o snorkel e o cross. Isso, o quê? O snorkel é a máscarazinha para fazer a pontuação. Ok. Esse aqui é o telefone e o meu WhatsApp. Você já conhece o passeio? Não, nunca fui. A gente tem um vídeo, se você quiser dar uma olhada para saber mais ou menos como que é. Ah, esse aqui? Quero ver. Esse aí é o mergulho. Lindo, lindo. Você vai apaixonado. Ah, então eu quero ver. Pode ser, fez. Esse aí é o mergulho desse cilindro. Deixa eu só voltar aqui. Se quiser vir para casa, você vai mandar. Se quiser vir para casa, você vai mandar. Bom, me informaram que o ponto que pega é atrás do banco do Brasil. Bom, vamos lá, hein? Estou atravessando aqui. Acho que é aqui a praça. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tãozão gostoso. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Depois nós vamos fazer o passeio para Lecife de fora. Aqui tem uns carros de locação. Nós temos pessoas. Ah, cheia do feijão. Bralha. Para a praia. Praia? Não! Ali ó, nós vamos para pegar o ônibus de Santa Cruz de Cabralha Ah, que maravilhoso! Que mais gostoso! Bom dia! Que delícia! Que legal! Aqui é o ponto de ônibus, vamos lá agora Para... Para a gente chegar na barra Na barra, na barra, na barra, na barra Isso aqui chamou e cá, de lotação? É, lotação Quanto que é o preço? Não, gente, que abraia? É, puta! Gente, eu acabei andando demais, vim de lotação, errei Qual é a praia? Que é a praia do Mutá É, eu sei que ela é antes de chegar em coroa vermelha, né? Ela é antes de chegar em coroa vermelha Agora vamos tentar descobrir aonde que é essa praia Música 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 Ok, obrigada Ah, então tá pertinho Vamos lá, né? Música 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 Bom, esse é o nosso destino Nós sabemos que é o nosso destino, né? Música 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 Ei, ei, tchau. Beijo, tchau. Qual que é o nome dessa barraca, moço? Goiana do PC. São goianos eles? Ah, que legal. É alguém do Goiás. Olha aí. Ah, tá.